Bom dia a todos e a todas Em primeiro lugar, queremos agradecer ao nosso querido Deus Vamos proporcionar um momento tão único como este que está acontecendo hoje Dia das Mães Uma data muito especial Data esta E a ela nós devemos as nossas vidas Então que Deus possa estar abençoando você Você mãe tia Mãe vó Mãe adotiva E a mãe de sangue Que Deus contribui De conseguir sabedoria Para que assim Possa No decorrer da vida dos seus filhos Você produzir no caminho do nosso querido Deus Queremos agradecer também A nossa equipe de professores Da nossa amada história de Pippo Quero ter imensa gratidão Em nome da equipe de gestora Amados professores Agradecer a todos vocês Por não adquirir as fotos Vestindo a promesa da história de Pippo Nossa, muito obrigada 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 também aos demais servidores Da zeladora Ao vigia Todos que fazem a história de Pippo Nossa, muito obrigada Queremos agradecer também A secundir A secundir Da secretária de educação D.C. Queremos agradecer também E ao próprio judiciário A nossa prefeita Sandra Paz Que nos proporcionou Um momento Tão belíssimo como este Para estarmos aqui Com vocês mães Prefeita Sandra Paz Nosso muito obrigado Em nome do secretário A escola É de Pippo E agora Eu passo a palavra Ao nosso Colega Amigo De profissão Professor Teiro E assim Parabéns A todas as mãos Na escola municipal É de Pippo E de Alçambal Combinamos Todos os funcionários Todos os professores da escola Também para vir aqui para o palco O professor Helena Veloso Combina Todos os funcionários Todos os professores Para vir aqui no palco Por favor Queremos agradecer A prefeitura municipal Que eu vim A prefeitura da cidade E de São Paulo A secretaria de educação A pessoa da nossa secretária A professora Elisio A todos que fazem a escola Aquele que ficou E preparar os fomeiros Com muito carinho Com muito amor Para homenagear O seu irmão A festa não acaba hoje Convidamos todas vocês Para o próximo domingo A partir da 1 da tarde Na guarda da escola Para o próximo domingo Para o próximo domingo Para o próximo domingo E vai concorrer São mais de 800 brindes Que serão assompeados Na tarde do próximo domingo Para você, mãe Realização Prefeitura Municipal E trabalhando para o povo Prefeita Sandra Vaz Então você abre o peito Tira a foto Fica à vontade Então é tudo feito Para você Nessa manhã Especial Com as mães da escola Municipal Edito Coordenadores Pessoal de secretaria Demais funcionários Por favor Venha para cá Para o palco Obrigado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL